Cinco, quatro, três, dois, um. Começando o atalho. Uma casa. Volte a casa. Não vá na barreira! Vem! Pode ser ao menos que eu venho. Um... Não! 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 Eu sinto a perda essa direção. Estou enxergada, mas não preciso de extintor. Estou escoltando a casa. Estou abertado, mas não tinha nada. Estou em casa e no hospital. Estou em casa e na busca. 3 Luz Por que paramos? Aqui eu estou. Abre um fogo! Abre um fogo! Abre um fogo! Faltem-se! Obrigado! Arrupes! Nubes. Juntem-se em algum lugar. Obrigado. Não vá na barreira! Ponto. Solicitando apoio. Mantenham a carga em movimento. Seja consumido por suas funções. A carga chegou ao ponto de controle. Atevando a barreira! Eu sei das dúvidas que te assuntam. Coloca a carga em movimento. Estimulante injetado. A força corre em meu cu! O dragão sou meu! Coloca-se em um pedaço. Que bom! Sinto caos. Um ciso de cura. A barreira vai destruir. A barreira foi destruída. Abram fogo! Está funcionando! A barreira foi destruída! Vamos! O que é isso? Atenção Atenção Com a força!! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL